Deus é o meu refúgio, minha fortaleza Deus é o meu abrigo, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza Meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo Quando o mar se agitar Confiarei em Ti, Senhor E se a terra se abrir Confiarei em Ti, meu Deus És o meu refúgio, minha fortaleza Meu socorro eterno, és o meu abrigo És o meu refúgio, minha fortaleza Meu socorro eterno, és o meu abrigo Quando o mar se agitar Confiarei em Ti, Senhor E se a terra se abrir Confiarei em Ti, meu Deus Quando o mar se agitar Confiarei em Ti, Senhor E se a terra se abrir Confiarei em Ti, meu Deus Confiarei em Ti, meu Deus A CIDADE NO BRASIL